Ai, ele tá me ajudando Ah, não, 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 ele tá com o TNT, sai Edu, sai Edu, sai Nooo Edu, não, não, pode parar, olha pra trás Eu acho que ia ver isso, filho da mãe Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera, a gente tá aqui hoje no mapa, no mapa de xadrez Vem aqui, vai, eu sou a dama Hã? Não, eu sou o cavalo Tá, eu sou a torre Ah, então eu sou o rei Eita Mas que papo é esse? Sim Eu sou o cavalo? Você é o cavalo? Galera, a gente tá aqui no mapa de escadona, galera Muito da hora mesmo, aqui tá escrito aqui Educoff, hashtag Educoff Educoff, hashtag Educoff é vida, entendeu? Eles entenderam a piadinha? Não, né? Não Que sombra? Galera, esse mapa aqui foi criado pelo Jonathan Ariel Boroski Caramba, que nome que é esse nome? Calma, calma aí, pô Tenta ler, tenta ler Boroski Jonathan, eu vou ler Jonathan Boroski Jonathan Ariel Boroski Tem que ler Tem que ler Nossa, você é muito ingleseiro, mano Tem que ler igual aqueles filmes Eita A gente já entendeu A gente já entendeu, Jonathan A gente já deu um recado pra gente falando que era pra trocar as lãs que tava aqui por Lucky Blocks A gente já trocou Mas galera, a gente tá aqui na escadona pra jogar com vocês com um mod que vocês conhecem muito ou não, né? Um negócio da minha época e nem eu assistia Ô louco Eu assistia Eu nunca assistia Eu nunca assistia, passava na Record e eu não gostava daquela emissora Ô louco Por que você não gostava dela? Ah, era mó ruim a imagem, véi Não, passava na Band também Então quer dizer que a sua antena era ruim e você culpava a minha emissora? Muito bom Era a minha antena? É Putz, até hoje eu pensava que era a emissora Mas galera, a gente tá aqui com o mod das armaduras dos cavaleiros do Zodíaco Eu, por exemplo, tô mechinho Aí, ó, sou peixinho Peixinho? Um peixinho? Zodíaco, gente, vocês não estão entendendo que é signo? Ai, meu Deus, eu sou aquário Ai, meu Deus Não Você não é aquário, não Eu sou aquário, eu sou aquário, sério Verdade, verdade Que signo que você fala? Verdade Oh, que linda de combinância Mas peraí Signo que você fala na vida real ou aqui? Na vida real Na vida real Eu sou o Sagitário Que cocô Edu, um adentro pra você, Edu Hoje eu estou meio Animado Pra ser sua amiga Oh, meu Oh, galera Eu tô muito linda Olha as minhas botas Não atrapalhem a minha fala, por favor Minhas botas são olhando por já Eu estou muito mais perto Mas você viu que você tem uma anteninha também, Edu? Sim, olha as minhas botas também Eu sou mais um meio branco aqui Parece uma rajada de vento Até meu pipi tem anteninha Para, nem vou olhar Nossa, é mesmo Não vou olhar Posso topar? Pode Para, gente Aqui é uma antena Galera, vamos então jogar aqui na escadona Eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer uma coisa certa aqui É não falar das mães da pessoa Nem da Grace Edu Edu, Edu Mas peraí, quem que é a Grace? A Grace é a mãe do Edu, galera Deixa eu começar a zoar, né? Deve ser minha mãe, né? Deve ser Arun, fala isso, não é a mãe do Edu? Eu não sei Eu não sei quem que é a Grace Por isso que eu tô perguntando É a mãe do Edu, é? A Grace É a tua mãe? É a mãe do Afri Você chama Grace Kelly Não, é a mãe do Edu É Grace Kelly Não, não sei a mãe dele Galera, quem que você acha que é? É uma moiraça muito bonita Quem que você acha que é o nome da mãe, galera? Do Afri ou do Edu? É óbvio, é do Afri, galera Quem conhece que é do Edu Quem assiste o canal do Afri Não tem um tempinho Já vai saber que o nome da mãe do Afri é Grace, né? Não tem nem a mãe, a Maria Josefânia Deve ser Deve ser Mas vamos parar de falar disso, né? Porque o Afri não sabe com quem que é a Grace Tá namorando Então não vou nem falar que também A Grace tá namorando Não, acho que é a dona Quebra o Lucky Block Eita, caramba Caramba, caramba Uou Deu mod zero Aí Beleza, vamos que vamos Então Ai Sai, sai, sai Sai, bobinho Vamos lá, vamos começar Vem um de quatro Depois vem um de nove Vem o quê? Gente Eu não quebro o Lucky Block A minha amadura não me deixa quebrar O rate dela é tão poderoso Como assim Não quebra? Não quebra A Lucky Block Que não quebra Pera aí Eu vou facilitar as coisas pra você Dudu Tem que ver, ó Sai O que você fez? Te matei Agora você vai quebrar Quer ver? Não tô quebrando nada Nisso Eu não consigo nem andar, cara O que você tá fazendo? Por que você não quebra? Não sei E como você quebrou o primeiro aqui? Tá no Game Watch Meu Deus do céu Eu quebro pra você, Dudu Como assim, Arulano? Deixa eu ver se é a amadura, calma É a amadura, é a amadura Não tá deixando quebrar Vou ter que usar metade dela Porque a amadura é muito poder Ah, então você quer mudar? Calma, calma Muda pra pau Muda de Fênix Tem a amadura de Fênix É a laranja Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Fênix Tá pena que não é bom É bom ficar com esse raiozinho aí Foi o raio do pipi Aí fica dando choque Não consegue se concentrar Só a calça, beleza? Beleza Então vamos lá Aí, ó Pronto Agora já tá sem risco Afrinho, ele tá sem risco Ai Ai, ai, ai Sai fora Não, não me mate Ele não morre? Boa, morreu Morreu Agora é a vez do Aspen Ah, é? Então peraí Eu não quero, eu já tô indo Eu já tô indo, Afrinho Cuidado, Afrinho Sai Oi Eu tô aqui pro outro lado Sai Vira da mãe Como que vocês estão com o Luxword já? Como acha que tá com o Luxword, esse cocô? Eu peguei do Lucky Block, né? É assim que você consegue Ah 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 Eu sei Qual que é a arma? Qual que é a arma? A arma é a arma mais potente de todas Qual? É de Zeus Como é que eu saio daqui agora? Eu tô tomando banho Vou ter que tirar a minha armadura Porque a minha armadura não morre Eu não fico sem ar Olha, eu tô vendo só os dois aqui Nossa, o Edu é muito rápido, velho Caramba Você tá com a armadura do Flash? Toma Ai, caramba É do raio Fala assim, Flash não Tô com a armadura do Edu, fala sério É a mesma coisa O Flash é uma cópia do raio O Flash é um raio Não, o Flash é uma cópia do raio E foi atingido por um raio Mano, eu acho que o Flash é exterminado do futuro Sai Eu não morro, ó Mas nem eu Afrinho, me mata Afrinho, me ajuda Eu até tive um problema Ai, meu Deus Qual que é o problema? Mano Eu morri Ai, caramba Não Não morre? Não morre, meu? Afrinho Oi Me ajude Calma, eu tô brincando aqui Não, assim não Ai Eu quero sentar aqui Não era pra você ver não Não, pera Eu vou te ajudar Você não é do Edu Não é do Edu Não é do Edu Cadê o Dudu? O Dudu tá aqui, ó Ai Ai Ele tá me ajudando Ah, não, não, não Ele tá contendo em T Sai, Edu Sai, Edu Sai Nooo Edu, não, não, não Pode parar Olha pra trás Eu acho que alguém tá sem casa Filho da mãe Acho que alguém tá sem casa Acho que alguém, alguém tá cantando a sua casa Ah, você não vai jogar mais Ai Tá triste porque você tá sem casa, Edu? Não tem teto Não tem aquela música Não tem um carro Não tem um teto E se ficar comigo É o que gosta do Edu? Vai lá Do meu Ha, 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 ha Filho da mãe Ele caiu no Void Eu quero ouvir vocês Ha, ha Morri Saiu no Void também Não cai não Ele caiu Gente, eu sou muito poderoso Eu não consigo me controlar Isso não é uma coisa boa Sai Sai Entendo perfeitamente como é a sua situação Relaxa, relaxa Não vai dar no entanto não Tchau Edu Tchau Edu Do meu Ha, ha, ha Acabou, acabou o meu negócio Toma, tá quebrando a armadura Não Quero quebrar minha armadura Minha armadura Fedeu, fedeu, fedeu Edu, ele tá acabando com a tua escadona Você não tá entendendo Eu vou acabar a cadeia também Deixa um momento aqui, ó Vai lá, vai lá Quebra a minha armadura aqui pra mim Boa, obrigado Vou colocar o Let it go aqui pra eles Aqui, ó Let it go Mano, a Frozen A Elsa tá aí? A Elsa tá Elsa não, Elsa Fala certo Não, é Elsa Eu falo em inglês Elsa Eu falo em inglês Elsa Mas a gente tá no Brasil Ai, Dudu, ele tá vindo Ai, caramba Como que ele joga tão longe Ai, eu vou também Toma, né, Afim Ai, eu fui de brado por mim mesmo Nossa, eu sou muito de bradão, mano Beleza, beleza Ai, 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 ai Cabeça do aroto aqui Não tá aqui no negócio Que? A dorou Vou ter a cabeça dele ali Que minha cabeça? Não, sai fora Cabeça, tá aqui Eu tirei ela Sai, sai, Dudu Não Não, 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 não Dudu Pronto, Afim, Afim, time Time? Que time? O cara acabou com a tua escadora Você ainda vai fazer time com ele? Se eu fizer time Eu vou pegar e matar você Oh Eu tô passando Eu quero passar Ó, você já tá me matando Eu só quero passar Você já tá me matando Ah, eu como Calago Que caramba Ou passando eu matar Ou eu Já morre Ai, quem fez isso com eu Foi eu com eu Não tava nos meus planos Essa morte Ai, filho da mãe Tem um negócio gigante ali Ui O Magma Cub aqui Ele mesmo Ele mesmo Ai, ele tá vindo pra mim Eu não gosto dele Ai, quanto slim Vai, segue, segue ele, Magma Eu vou trazer pra vocês Tchau, Edu Sai off Eu vou trazer pra vocês Ah, eu trouxe pra você Afrinho Toma Toma que o filho é teu Um democrata cristão O que você ia falar? Eu sei Você quer mesmo que o Edu fale? O que você ia falar? Edu, ele quer saber Ele quer saber O que que é? Eu vou falar Edu, é uma pergunta dele Então ele tá sempre Que ele quer saber Gente, fala caramba Eu não é Pedro, meu filho É do mundo com a figura E que você é meu filho Não, não, não é isso Não, não é isso não Nem eu Ah, Gracie Gracie Ei, Gracie Ei, Gracie Mãe do Edu Minha bonita Linda Maravilhosa Ai, Edu Oi Você colocou a lambisgóia aqui pra mim Um beijo A Gracie é minha mãe? Ai Sim, mano Ela é muito linda É muito o que? Então Eu ia falar gata com bonita Eu tenho muito carinho com a minha mãe, Gracie Toda vez que eu vou cumprimentar ela Eu dou um apertinho na bunda dela Que isso? É carinho Não, é carinho Nada a ver, gente É uma foto Gente Que isso? Que tipo de cumprimento estranho, velho Né? O Alfredo, você vai deixar ele falar isso Que eu dou a mãe? A mãe é dele, velho Nem eu Mas é que tá A Gracie Ela é uma mãe Mas ela não é uma completa mãe Entendeu? Ela é meio que adotada Que? Sacou? Eu sou adotado por a Gracie Entendeu? Ai, que tal negócio Mas você falou pra mim que ela era de sangue Duas entendendo Então, a Gracie eu me prestei pra você Ai Muito bom, Edu Mas eu não quero essa mãe aí Nossa, só a mãe tá assistindo o vídeo agora O que? Agora parou de brincadeira A minha mãe é a Josefaça A mãe assiste nossos vídeos, cê sabe, né? Ela assiste? Ela assiste, ela assiste Eita, ela gosta Ela é satiada? A Josefaça assistiu o vídeo da Erika O que que ela falou no vídeo da Erika? Ela falou que Sai! Ela tá sendo demônio, mulher A quem? A Erika? A Erika O Afe Oi A Gracie é mãe de quem? Fala a verdade, pessoal Tá, vou falar Galera, na verdade A Gracie Tipo Ai Não é totalmente mãe do Edu Entendeu? Tipo Como o Edu falou Ele é adotado Ele não é de sangue, sabe? Não é de sangue Sabe? Mas ela Aí eu falei com ela uma vez Ela disse que mesmo assim Ela ama muito ele Então, peraí A Gracie é mãe de vocês dois Não, é sua mãe do Edu Filho da mãe Ô, Afe Fala a verdade, pessoal Afe Como assim, Edu? Se eu falar a verdade Eu falo com o que? Que a Gracie tá namorando O que? A Gracie tá namorando? Sério? Que sua mãe conseguiu namorar? Nossa, que da hora Edu Eu tenho que falar isso Sou eu Você namora com a Gracie? Mas peraí Isso aí não é incesto? Galera Agora então Ó, vou fazer assim No final desse vídeo Já que todo mundo Tá querendo saber quem é a Gracie Eu vou deixar uma foto Do perfil do Facebook dela E vou mostrar pra você Com quem que é o parentesco E ele falou Que namora a própria mãe Isso é errado Isso tá estranho Uma vez eu fui pra Londrina Sendo tão ligado Tirei uma foto Com a mãe doido Lá tá escrito Lá tá escrito Peraí Eu não tô entendendo Até agora Eu tô bugado Peraí Galera Quem quiser ganhar Escadona pode Eu tô aqui trocando Uma legenda De uma foto Com o Instagram Tirei uma foto Não é foto que eu tô com a minha mãe não Tá Peraí Tua mãe? Não, minha mãe A gente não se afasta Ah Ai caramba Sentei É tu mas não vai adiantar nada Tchu 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 Por que não vai adiantar nada? Tchu 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 Porque não vai adiantar tudo Tchu 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 Não, sério Foi muito estranho saber Que namoro a sua mãe Eu namoro a minha mãe Eu namoro a sua mãe Galera Eu tenho uma coleção de fotos Aqui no meu computador Eu vou tá postando agora Aqui Não, agora sério É uma coleção de fotos Do Afri Onde ele surfa Onde ele vira Não, 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 não. Gente, essa escadona tá um regaço. Não, tem escadona. Já tô até imaginando o título do Aruan, Afri namora com a mãe dele. Afri namora com a mãe? O Edu come demais? Pera aí. Não, aí todo mundo já sabia. O Edu é filho da Grace, que é irmão do Afri? Ele é meu pai. Nossa, tá tudo confuso. Pera, eu sou pai do Aruan, irmão do Afri. Não, você não é meu pai não, pode parar. Ah não, aí eu sou irmão do Aruan Edu. Já ganhei aqui. Você não ganhou não. Que que é aqui então? É pra descer. Sério? Isso é, você descer no lugar certo. Tem um cavaleiro do zodíaco aqui, meu Deus. Cê é louco, sai. Que cavaleiro do zodíaco? Tem, tem um cavaleiro aqui. Tem mesmo? Meu Deus, vamos destruir esse cara. Tá, eu deixo a mão daqui galera. Eu não sei que você está em forma. Calma, calma. Ai, tô chegando. Tô chegando. Sai, o Aruan. Tem outro cavaleiro que me dá! Sai, o Aruan. Eu vou você. Não! Eu não. Eu não. Eu não. É pela larva. Pela larva. Larva. Tem um lá vaqueiro. Tem um vaqueiro. Tem um vaqueiro. Tem um vaqueiro do zodíaco. Tem? Vaqueiro. Matou o vaqueiro do zodíaco. Vamos lá. Vamos ganhar esse Aruan. Vamos? Vamos. O Aruan está zoando a gente hoje. Porque a gente não falou da rei de pó. Nossa. Nossa. Tem um boss aqui. Galera, tem um boss aqui. É onde? É um boss. É um boss. É um Shaka. Chama Shaka. Nossa, galera. É o Shaka do Naruto. Caramba. Nossa, galera. Eu acabei ganhando. O negócio já está pulando. Mano, para de espalhar esses negócios. Não tem como ganhar, sério. Não parei. Não, não tem como passar por essas coisas aí. É o Shaka de virgem. O que? Shaka de virgem. Como assim, né? Ele é da casa de virgem. É teu amigo, Opafi. Eu não sou virgem, não. Eu sou aquário. Qual é o teu signo, Edu? Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Ei, Dudu. Oi. Qual é o teu signo? O meu aquário. Aquário? É, Edu. Não, esse sapato aqui não para de me enjoar. Que sapato? É o Aruan. É o Aruan. Eu não estou fazendo nada. Não é o Wiki. Ele está morrendo para o Wiki. Wikipédia. O Wiki é a Fênix. Vai estar uma ponte aqui, ó. Estou nem vendo. Mano, o Aruan tem o quê? Tem contrato com esses bichos aí? Mano, eu assistia, né? Nossa, você sabe o nome de todo mundo. Tem o Wiki. Hã? Como que é o meu nome? O seu nome é o Seiya. Seiya de Pegasus. Não, é rei de copos. É o que, Seiya? Você vai morrer agora. Só por causa disso. Ó, para, para. Eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é o Ioga, que está na tua frente aí, ó. Macei, passei. Matei ele. Matei ele, Ioga. O Ioga matou o Seiya. Ih, o Afrinho vai ganhar, Edu. Vou ter que invocar o Shaka. Nossa. Não, tem como sim. Não tem mais nenhum. Agora quem vier primeiro ganha. Mentira. Estou falando sério. Pode mentir para nós. Então, estou mentindo. É porque você deu o Game Mod 1. Ah, vou dar também então. Foi você que deu. Eu não, foi você aí. Ah, 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 ah. Tira o meu Game Mod. Tira o meu Game Mod, ah. Tirei os dois. Não vem, não. Beleza, beleza. Está certinho. Ih, Ih, Ih. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Oh. 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 Ah, Edu. Oh. O Seiya ganhou. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Enquanto o Afrin está ali. Afrin, tem aqui do meu lado. Tira a chuva, alguém por favor. Tirei. Afrin, nesse exato momento, eu vou colocar uma coleção de fotos antigas do Afrin. Hum. Ah. Eita, me entendi. Cai. Eita. A Erika, né? Se cair, eu vou mostrar mais aí. Não tem problema. Eita. Valeu, Erika. Beleza, tá bom, né? Galera. Ó, Afrin, eu vou mostrar quantas fotos eu vou mostrar a sua. Três? Ah, eu acho melhor, eu acho melhor cinco, né não? Mas peraí, você tem uma coleção do Afrin aí? Tem uma coleção do Afrin. Galera. Cinco, cinco. Isso aqui é a psicologia revésse, tá? Aí você vai botar só uma. Eu vou mostrar aqui umas fotos do Afrin quando ele era mais novo e fazia coisas engraçadas. O que ele fazia? Eu achei engraçado. Ele surfava onde não tinha água. Ele era um gnomo na Páscoa. Ele surfava no chão? Ele era um gnomo na Páscoa. Ah, essa aí eu conheço. Então, muita gente não conhece. Aí em uma, vai estar o Afrin com a mamãe dele. Aí vocês vão perceber que loira, toda bonita que ele descreveu... É a mãe de Du. É a mãe de Du. É a mãe de Du. É a mamãe dele. É a mamãe dele. A tua mãe é Grace? Hã? A tua mãe é Grace? Não, a mãe de Du é a Grace, a minha mãe é a Jose Salfa. Era Josefina, agora é a Jose Salfa, você entendeu? Jose Salfa. Beleza. Porque é Jose Salfa. Fecha os olhos, Afrin. Já tá fechado, já vou até me morrer aqui. Então vai. Agora. Fotos do Afrin. Pum! Ai! Ui! Ai! Que isso? É desgosto. E é isso. Galera, lembrando, lembrando. Antes de tudo, vamos lembrar que isso aqui é uma brincadeira. Tem gente aí que tá levando a sério os negócios. Eu conheço a mãe do Afrin. O Afrin conhece... Na verdade, o Afrin não conhece a mãe. Ei, Edu, como é a nome da sua mãe? Eu quero aproveitar esse momento pra... Verdade. Ah, o nome da minha mãe é Josefina. Ah, é? Porque é igual o nome da minha mãe fala. Agora todo mundo é Josefina. É Josefina. Tem um pouco mais que o José, né? Muito bom. É. É mentira, galera. Daqui a uns dias eu vou lá pra Londrina e vou descobrir o nome da mãe do. Sai pra Londrina? Deve ser. Maria? Por que é tão difícil acreditar com Maria? Porque Maria é um nome comum. Exatamente. Então, não pode ser Maria. Ela deve ser Eduarda. Ah, não. Ninguém pode ser Maria. Não, Eduarda não. Eu falo que é uma Patrícia. Patrícia? Eu acho que é uma... Uma... sei lá. Vilma. Eu tenho que te adivinhar o nome da minha mãe. Verdade. Se alguém acertar o nome da minha mãe, eu falo no próximo vídeo o nome dele. Mano, eu acho... Já sei. O nome dela é Roberto. Mas, peraí. Você fala mesmo? Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Oh! Agora até aí eu vou comentar. Eu vou falar porque assim, porque o pessoal acha que a gente tá insultando, por exemplo, a brincadeira do Aruan. Assim, o pessoal acha que a gente tá insultando. É óbvio que a mãe do Aruan, tipo, vai comigo pra... Pra... Pra Londres. Que?! Exatamente. É óbvio, tipo, é verdade. Ah, é sim. É o caramba. Não vai, não. A mãe do Aruan resolveu casar comigo, entendeu? Não. Aí, inclusive, eu vou virar um cara, tipo, um nato de Londres. Eu vou ganhar um passaporte lindo, maravilhoso. Então, muito obrigado, mãe do Aruan. Não. O vídeo que saiu hoje não tem nada a ver com isso. Eu discordo. Eu discordo. Como assim? Que vídeo? Você não viu? Saiu um vídeo hoje com a mãe do Aruan, onde a mãe do Aruan fala que eu estou indo para Londres. Mentira! Mentira! Pagaram. Pagaram ela pra falar aquilo. Onde é que tá? Onde é que tá o vídeo, Alfredo? Tá no canal do Aruan. Tá no canal do Aruan. Tá na descrição? Hã? Na descrição ou não, Aruan? Tá. Tá. Tá na descrição aí. E ele postou o vídeo onde a mãe dele fala que vai comigo pra Londres. Mas é normal, galera. Não é não. O Aruan tá criticando e tem que entender que os amigos dele podem namorar com a mãe dele. Não pode o caramba. Isso não é problema. É, mas o resto das coisas é tudo brincadeira, tá, galera? Brincadeira, tipo, todas brincadeiras. Então, muita gente confunde. Então, se caso alguém acertar o nome da minha mãe, eu vou falar aqui, porque eu já falei todo mundo, o nome da mãe de todo mundo. Tá bonito, eu falei o nome da mãe de ninguém. Quem falou o nome da mãe do... Quem falou o nome da mãe do... Quem falou o nome da mãe do... Do Aruan? Foi o Afri. Hã? Eu não falei, não. Prove. Tá no vídeo. Mas quem começou com a brincadeira foi você. Era brincadeira. Então. Mas virou verdade. Mas aí que tá o negócio. A brincadeira é a verdade. Não, não é verdade não. Então agora eu quero saber o nome da tua mãe. Você vai ficar sabendo se alguém conseguir comentar o nome dela certo. Eu vou comentar. Eu vou ler todos os comentários e vou descobrir. Mano, eu vou... Edu, eu vou pegar naquelas listas de nomes femininos. Vou colar lá. Copiar e colar no seu... Faz isso de todo mundo, galera. Não, aí é zoado. Faz isso, faz isso de todo mundo, galera. Afri, vamos comentar. Tá, galera. Tá aí a foto do Afri. Vocês viram aí quem que é a mãe do Afri. A mãe do Afri é aquela. Ele tá falando que é a minha mãe, mas não é a minha mãe. Coisa nenhuma. Então, quer acertar o nome da minha mãe? Eu vou pegar e falar aqui. Qual que é? O nome da minha mãe. Meu Deus. Que que é isso? Deu meu garganta. Tchau. Falou. Fui. Vamos embora. Tchau, tchau todo mundo. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se não você já sabe. O YouTube não vai divulgar esse vídeo. Vai achar que é um cocô. E não vai mandar o vídeo pra ninguém. Então, dê o like aí. E é nóis. Valeu. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e vamos. Nossa, eu fiz tanta força no Tchau quanto é PD. Não, ele não tá fazendo isso. Que que ele tá fazendo? Nossa, Edu. Não vai dar pra gente...